Agora, 20 de janeiro, 20 de dezembro, semana que vem, nós não podemos escolher a Bel Prazer, uma concessão, quem oferecer o maior valor vai poder ter acesso aos boxes, são instalações boas, nós acabamos de ver aí, serão quatro lanchonetes, então com isso também a população vai ficar com a comodidade de poder fazer seu lanche, de poder fazer suas compras aqui no terminal de ônibus. Secretário, o senhor disse alguns prazos a respeito que são entregues agora, algumas conclusões, efetivamente o complemento total da obra do corretor metropolitano, já existe um prazo? Até o final do ano, o trecho Santa Bárbara, Nova Odessa, a Belém, estará todo concluído, e agora em janeiro retomaremos o trecho de Hortolândia. Então, esperamos aí até o final do próximo ano, ter todas as obras, esses dois trechos, todos os equipamentos, todos os exemplos. Joaquim, falando então da importância que, apesar dos atrasos aqui, hoje está sendo entregue essa tão importante obra para a cidade que faz parte do corredor, né? Sim, aqui é um... chegamos finalmente a exigir aqui para entregar o equipamento, o que é importante aqui é... a gente está nesse terminal, diferente dos outros que nós entregamos, ele já nasce com a concepção de agregar serviços para facilitar a vida do cidadão, um comércio, revistaria, um café, banca de jornal, uma lanchonete, então ele já nasce com esse conceito, ele já foi projetado para isso aqui. É o primeiro na região com esse conceito novo, agregando, associando a atividade comercial, né? E a área de conveniência para facilitar essa... né? O cidadão que está em deslocamento entre um lugar e outro, entre uma cidade e outra, é... aqui. Então, é o... ele é o maior aqui da região, né? E tem aqui 50 mil cidadãos que vão poder usufruir agora no seu dia a dia dessa infraestrutura. É... você viu aqui em cima, tinha uma reclamação muito grande por conta dos sanitários, são dois sanitários que tem aqui, é... mais dois, são quatro, na verdade, em cima, dois no piso inferior, tem um quiosque aqui, um poço de informação, vão tentar agregar outros tipos de serviço institucional do dia a dia para o cidadão, trazendo para cá, para o cidadão da vida. Então, é... é um grande guia aqui, é um... para a região metropolitana. E, assim, eu costumo lembrar, eu estou olhando, eu sei o quanto ele é importante para a cidade, para a dinâmica aqui da cidade, mas a gente tem aqui na AMT, eu estou olhando um pouco na região, ele é o sexto equipamento desse pacote de obra e o décimo segundo da região metropolitana. E faço questão de dizer isso aqui, porque tem essa discussão da região metropolitana, há 15 anos atrás, nós não tínhamos nenhum equipamento, né, para o cidadão metropolitano, porque as cidades todas elas foram urbadas, cidadão morando num lugar, estudando em outro, né, trabalhando em outro, a gente não tinha nenhum. Então, a gente está completando com esse aqui, o décimo segundo da região, o sexto desse pacote de obra, e se Deus quiser agora, e nós... está programado já a entrega do trecho aqui de Avenida Europa, que é 1,9 quilômetros, tem duas paradas ali, e a Avenida São Paulo com mais 3,1, totalizando 5 quilômetros de faixa exclusiva, e as estações de transferência Amizade São Paulo, agora para Janeiro, e com mais três paradas, né. Então, fechamos aqui 5 quilômetros de faixa, com aqueles 5 que nós entregamos aqui em Nova Odessa, 5,7, vamos completando 10,7 quilômetros de faixa exclusiva, faixa preferencial para o ônibus, para o transporte coletivo. Joaquim, o corredor noroeste ligando a Americana, a Santa Bárbara do Oeste, ali da Europa, São Paulo, não terá aquela faixa para a caminhada dos usuários? Não vai ter, não vai ter, e eu explico o porquê. Aliás, eu trouxe, eu sabia que esse era um desejo da população, quando estávamos fazendo o projeto, nós consultamos a CPFL sobre o uso, ali embaixo da... o uso para implantar uma... na verdade, uma ciclovia, faixa de caminhada, é uma coisa muito boa. Mas a CPFL nos respondeu que não poderia autorizar, porque o uso ali tem radiação na rede aérea, só que quem está caminhando ali, caminhando ali, faz. E aí não nos autorizou. Nós aí eu tenho documentação toda. Só para terminar, aqui a administração do terminal vai ficar com a MTU, ou com o governo, ou com a prefeitura. Não, é com a MTU. A MTU, nós já tivemos... A limpeza tudo aqui com a MTU. É, nós estamos discutindo um convênio com o município, porque o uso é dos dois sistemas, né? Tem o sistema municipal e o sistema metropolitano. Então a gente já teve, na semana passada, com o prefeito, essa semana, com o prefeito Omar, discutindo ali uma minuta de partição de custos para administrar o local. Alguém perguntou aqui qual era o critério para a licitação. O critério é a maior oferta de valor. Então, por exemplo, nós fizemos uma cotação. A nossa área de novos negócios fez uma cotação aqui em americano. E você tem aqui um valor do metro quadrado, esse é o critério, mais um condomínio das lojinhas, e esse é o critério que oferecer mais. E são dois lotes, na verdade, porque tem lojas daqui, lojas em Santa Bárbara. Tentamos licitar Santa Bárbara sozinho, não teve interessado. Agora misturamos. Fizemos um mix de pacote com lojas daqui, lojas de lá. Ficamos aí esperançosos que agora na quarta-feira, dia 20, a gente receba lá as propostas dos comerciais. Onde vai ser entregue essas propostas? Em São Bernardo do Campo. São Bernardo? Na sede aí do que? Na sessão pública, 10 horas da manhã. Uma licitação rápida, é um processo rápido, porque é a maior oferta, e ofereceu mais. E, com isso, a gente está imaginando que publica o resultado ainda em dezembro, abre prazo para recurso e está homologando e assinando o contrato no comecinho de janeiro para os interessados começarem a partir de fevereiro. Joaquim, para o ouvinte não saber, tem mais ou menos uma noção, o que o Terminal Viva vai disponibilizar para os usuários? Olha, tem sanitários, não é? O sanitário somente aqui na parte superior, não é? Não, tem dois sanitários mesmo embaixo, que é para a pessoa com deficiência. Só? Só. Aqui em cima tem também para a pessoa com deficiência sanitária, as pessoas podem subir, usar o sanitário, tem, não é? E vai ter um posto de informação, não é? E depois você vai ter essa rede de serviços, não é? Agregado, bebida, café, lanche, é um comércio. Ok, qual foi o valor total da aula?